Ei, coisa boa! Pipoca, amendoim, canjica, pé de moleque, eu tô falando é do Arraiá, que já tá pra chegar, minha gente! Mês de maio tá quase chegando ao fim, mês de junho chegando também, e a gente tá no Roldão e Tapervi pra dizer pra você que além das ofertas de toda semana pra sua casa, a sua festa junina também tá aqui. Se liga aí! Show! Oferta Roldão Atacadista! Sonho grande! Vamos junto! Bisteca suína congelada, R$ 13,90 o quilo! Bebida láctea LG com polpa sabores, R$ 540 gramas, a R$ 2,59 a unidade! Salsicha hot dog Aurora, R$ 500 gramas, a R$ 4,50 a unidade! E tem farinha de trigo buquê tradicional, R$ 1 quilo, só R$ 2,49! Sabonete em Barra Albani, R$ 85 gramas, a R$ 0,98! E tem água sanitária IP 2 litros, a R$ 4,45! Rodão e Tapervi pessoal, fica aqui na Rodovinha Engenheiro René Benedito da Silva, R$ 639!